Então, eu vou falar aqui sobre a última planta para poder tratar pneumopatias, que eu li aqui sobre ela, que é a folha da fortuna, que não é aranto, que as pessoas conhecem. Eu estou falando de calanchô e pinata, e justamente por isso também é importante a gente falar sobre o nome científico das plantas. Quando eu falo calanchô e pinata, vocês depois podem pesquisar aí, é uma planta que tem aquela bordinha meio escura, que vocês também conhecem como saião. Quando a gente fala saião, é claro, vão ter diversos tipos de calanchô e que as pessoas associam como saião. Por isso é importante a gente falar o nome científico, calanchô e pinata, que é uma planta que tem uma infinidade de propriedades medicinais, e ela é antitucígena, antiasmática, ela é antidiabética, antineoplástica e antioxidante e imunomoduladora. Ou seja, ela vai ajudar e também antialergênica. Ou seja, ela vai ajudar em todas as questões para tratar problemas de pulmão. Além de ela ser antitucígena também, que é importante, porque as pessoas às vezes ficam tossindo, tossindo para caramba, isso acaba causando certo dano para o corpo. Então, é mais uma planta interessante para a gente considerar. Ela pode ser consumida também em sucos verdes, em vitaminas e em saladas. Eu falo sobre ela no curso também, tem algumas recomendações para poder utilizar ela. É uma planta que eu gosto muito de utilizar também quando eu estou com algum machucado, alguma coisa assim, porque ela ajuda a puxar o sangue ou a inflamação ou qualquer coisa assim. Então, quando você dá uma topada ou alguma coisa assim, ou tiver alguma inflamação que você sinta que tem que ser puxada para poder sair dali o pus ou alguma coisa assim, é interessante macerar as folhas do saião e colocar ali em cima, porque ela vai ajudar nesse processo de puxar ali a inflamação e ajudar. Então, essa é a terceira recomendação para poder tratar problemas pulmonares, por ela ser uma planta antitucis, antiadergênica e imunomoduladora, enfim. Não é para utilizar ela em grande quantidade também, porque ela pode ter algum efeito tóxico. Ainda mais essas plantas do gênero Kalanchoi, elas têm toxicidade. Algumas delas têm até compostos cancerígenos e tudo mais. Então, é interessante utilizar pequenas quantidades, não exagerar no consumo dela. Eu não recomendaria nem chegar a 100 gramas de consumo diário dela, até menos do que isso. Mas ela é bem interessante também para poder ser utilizada no formato de chá, no formato de tintura. Ou então, está mesmo sendo adicionada no suco verde, dentro dessas recomendações que a gente está fazendo aqui de plantas que podem ser alcalinizantes também do organismo, ajudar nessa questão de colonizar o intestino com as fibras, ela também é interessante. Além dela ter uma mucilagem também, que vai ajudar a limpar o intestino. Então, é uma planta bem interessante também para a gente considerar para as pneumopatias.